Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta numa rua de Andradas, no sul de Minas. Silvana do Carmo Vicente tinha ferimentos na cabeça, mas até o momento a polícia não informou o que teria provocado a morte da vítima. Vamos ver, balança aí. A mulher foi encontrada morta em uma rua em Andradas, no sul de Minas. Silvana do Carmo Vicente, de 53 anos, tinha vários ferimentos na cabeça. O corpo foi visto por moradores na rua João Batista Salles, no bairro Jardim Nova Andradas. O SAMU foi chamado, mas quando os socorristas chegaram ao local, não havia mais o que fazer. A vítima já estava morta. Havia muito sangue na rua e não foi possível saber o que causou a morte da vítima. A perícia esteve no local e informou que a vítima teve afundamento de crânio. O corpo foi encaminhado à funerária da cidade e levado para o município de Albertina, onde foi sepultado. A PM disse que nenhuma testemunha foi encontrada para dar informações sobre o ocorrido. O caso foi registrado como encontro de cadáver, mas a Polícia Civil vai investigar a morte da vítima. A Polícia Civil tem que investigar, principalmente porque tem um ferimento, né, gente? Ah, mas foi encontro de cadáver. Uma pessoa caiu na rua, mas passou mal. Será que o ferimento na cabeça foi quando caiu, a pessoa machucou a cabeça? Será que tomou uma paulada, uma coronhada, uma pedrada, uma facada? Tudo precisa de serviço, né? Então é a perícia, é só a perícia para poder dizer o que possa ter acontecido aí nessa rua, né? Você imagina, você acorda cedo, sai na rua assim de noite e vê uma pessoa assim, caída e morta.